Dragon Quest XI Logo após os eventos do último episódio Que descobrimos que um ermitão havia subido a montanha do Pangleng, Alkume E que o Hight Lama tinha mandado alguém para tentar buscá-lo, pois sem sucesso Nossos heróis se envolveram em buscá-lo E acabamos descobrindo que não se tratava nada mais nada menos do que o próprio Sir Lord Robert Ou o Reb para nós, como a gente conhece ele Chegamos aqui então no vazio, onde ele veio para treinar com a sua antiga mestre Chamada de Grandmaster Pang Onde ele aprendeu a sua última, ele dominou a arte marcial máximo Que não tem como você não ter lembrado do Kamehameha, do Goku Ou então do Hadouken e do Ryu É impossível, foi muito semelhante uma mistura dos dois Mas depois eu pensei melhor, me lembrou muito mais do Hadouken e do Ryu Claro que aquela mandala ali é totalmente diferente, mas foi muito legal Hoje vamos continuar então Esta que está aparecendo na sua tela é a Grandmaster Pang Não sei como ela ainda é tão jovem Sendo que o Sir Robert já é bem mais velho É coisas de japonês, não tentei entender Então a gente terminou o vídeo com ela falando Quando o Reb reconheceu o nosso herói Achando que ele tinha morrido, que ele tinha vindo aqui para o outro mundo E ela falou que ele e seus amigos encontraram o seu corpo E mandaram a sua alma do mundo acima para trazer você de volta Vamos continuar aqui então Não esqueça aí de deixar o seu gostei, pois eu acho demais o canal Se inscreva se for novo por aqui E ativem as notificações através do sininho Para não perder nem o conteúdo novo do canal Se puderem aproveitar e já clicar e também compartilhar Compartilhem nas redes sociais que você faz uso No Facebook, no Twitter, no Google Plus No Google Plus não existe mais, né? Em qualquer outra rede social, no Whatsapp Em tudo que é lugar Para ajudar o canal a crescer cada vez mais Agora que estamos rumo aos 5 mil inscritos Chega de enrolação Bora para a jogatina Ah, de verdade? Mas eu só vim aqui e você teve todos esses problemas E como você pode ver, estou perfeitamente bem Melhor do que nunca, em fato Agora que eu aprendi o segredo final Você e eu vamos ficar imparáveis Vamos lá, vamos voltar para os nossos corpos E mostrar aquele Lorde das Sombras Do que nós somos feitos Pare logo aí Onde vocês pensam que vocês estão indo? Eu não posso agradecê-la o bastante Por tudo que você fez, Grand Mestre Mas agora que meu treinamento acabou Eu preciso ir em meu caminho Acabou Acabou Mas nós nem mesmo Acabou Mas nós nem começamos ainda Honrado Luminary Se você puder me seguir Lá vem bomba, né? Pode ter certeza Ah, deixa eu arrumar a câmera aqui Esqueci Feliz que você está bem, Lery Estava preocupado Desde que a Árvore do Mundo caiu Mas eu sabia que você não ia ser acabado tão facilmente Quanto a mim Eu nunca me senti melhor pelos últimos dias Eu estive treinando Nesse campo da disciplina Como a Grand Mestre Fez para mim Ela fez esse campo para ele Conjurou Só gostaria que você tivesse mandado Uma palavra ou outra Antes de aparecer A velha Peng Aí fica muito brava Quando ela interrompida Em suas sessões de treinamento Beleza, então pessoal Vamos ver o que ela está Armando aqui pra nós, né? Deixa eu arrumar aqui a câmera Seu avô Seu avô Dominou o último segredo De Angry Lá E ele agora tem o poder Para enviar os inimigos Além do além Esta é uma técnica Primeira Devisada Na Era dos Heróis Por Morkant Brother in Arms Of the Luminary Of Legend Esta é uma técnica Esta é uma técnica Que foi feita primeiramente Na Era dos Heróis Por Morkant O irmão em batalha Do Luminary Da Lenda Enquanto pra você Eu tenho uma técnica Não menos importante Nem não menos impressionante Um ataque Do qual o poder Incrível Pode ultrapassar As quatro dimensões Isso foi feito Primeiramente Por Erdwin Durante seu treinamento Com o IE Nosso primeiro Grand Mestre Isso dará a você A força Além do Conhecido Luminary Bem Aquilo não pode ser Uma coisa ruim Eu Com o feitiço De Morkant E você Com o ataque De Erdwin Nós seremos imparáveis Se você puder Dominar Isso Ninguém Desde Erdwin Foi capaz De fazer isso O treinamento Que você vai passar Para adquirir Esse poder Será muito mais Intensa Muito mais Implacável Muito mais Excruciante De todas as outras Coisas que você Já encarou Na sua vida Antes Bem Você acha que Você tem o que É necessário Para superar O mais Difícil Dos desafios Sim Sabia que você faria A escolha Certa Agora Vamos começar O primeiro passo É focar Suas energias mentais E chamar Uma lâmina De luz pura Estenda 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 sua mão E tenda Tenta Tente Tenta Tenta Batalha? Luta? Você quer dizer que você vai lutar contra ele? Oh, não. O pobre garoto não tá pronto ainda. Pra que eu? Pra que eu iria amassar a minha bela e limpa roupa quando eu tenho você pra fazer meu trabalho sujo? O que? Você vai fazer eu lutar com meu neto? Quem melhor, Lorde Robert? Você dominou todos os nossos segredos agora. Não há ninguém melhor especificado para esse objetivo. E também, eu sempre quis assistir dois príncipes de Dandrasil batalhando. Deixe-me saber quando você estiver pronto pra começar. É, bichinha aí. Não é fácil não, cara. A técnica secreta do Luminary da lenda, é? Se você puder dominar aquilo, nós seríamos... Não há ninguém que possa pará-lo. Mas escute, garoto. Eu não vou pegar leve com você depois de tudo. Eu tenho meu próprio poder secreto pra dominar. Fique pronto para uma batalha real. Bem, Dante, está pronto pra lutar com seu... avô? Sim. Vambora. Antes que nós possamos continuar, permita-me dar ao seu avô uma vantagem injusta. Tudo em nome de acelerar o seu treinamento, é claro. Caramba. O que ela vai fazer? Oh, sim. Eu nunca me senti tão vivo em décadas. Me deixe um pouco mais brilhoso. Leve. Lighter, leve. Esse é o espírito. Não se segure. Mostre a ele o verdadeiro poder de nosso último e maior segredo. Só que você me assista. Está se achando, velhão. Técnique. Ela fala meio francês, né? Luminary, prepare-se. Derrote. Segure-se na batalha e libere a técnica se puder. Quanto mais você usar isso, mais forte isso vai se tornar. Você deve praticar até isso ficar perfeito. Lá vou eu, garoto. É hora de mostrar o que esse velho homem pode fazer. Beleza, pessoal. Então vamos derrotar ele. Certo. Fight. Certo. Já sim. Já deu um hadouk na gente assim. É... Quadra Slash. Começa fraco. Já chamou esses caras aí. Já recupera. Os caras aí não estão para brincadeira, não. Certo. Anetemai, Thais. Porcaria, hein? Vamos acabar com esse bichinho aqui. Já era um. Caramba, cara. Que bicho apelão, hein? Estamos lascados, hein? Vamos recuperando aí para garantir, né? Zan. O bocão não é boa, hein? Ataca mais uma vezinha aí. Quadra Slash nele. Vai lá, vai multiplicando, né? Sacana, hein? Putz, grila. Só critical, hein, cara? Agora nós estamos lascados. More here, cara. Não brinca. Pelo menos, cara. More here, cara. Não brinca. Aê? 40, cara. 37. Ainda vai diminuir mais a minha defesa? Habilidade. Quadra Slash. É. Mais um. Não, vamos levar. Certo. Vamos recuperar que eu não estou... Ele vai acabar com a gente. Certo. Lá vem. Ui. Ui. Putz. Aí é a Peleixo, né, cara? Nós não podemos deixar esses... Nossa, nós estamos numa situação tensa. Não dá para deixar o life muito baixo. 40. 38. Vamos acabar com um desses daí. Eu. Anetematize. Ah, sai de sacanagem, né, cara? Depois vai vir aquele Hadouk. Tem que matar esse bicho aqui. Não pode deixar ele com 3, não. Aê? Nossa. Olha só. Caramba, nós estamos muito ferrados. 51. 51. 40. 39. Caramba. É muito apelão. Tem que ir devagarzinho e ir usando o Quadra Slash. É. Não está ruim. Tem que esperar o life agora. Beleza. Toma. Chato. Próximo lá, vem Hadouk. Só vou deixar... Esse aqui eu vou deixar vivo. Está ferrado. Não tem mais MP. O que ele cria novo, eu mato. Pepper Up de novo. Não dá para brincar. Vamos recuperar o life. Eita. Mas acho que vai dar bom, hein. Acho que vai dar bom. Cara, era. Reb foi derrotado. 2.000 de experiência e 500 Gold Coins. Cara, mas foi difícil, hein, cara. Foi difícil. Eu não poderia ter derrotado ele tão bem. Devo dizer que eu duvidei que você tinha isso em você, mas você me provou que eu estava errada e que, de uma certa maneira, isso não é uma coisa ruim. Dante dominou o quadra Slash. O poder da técnica vem de seu coração. Aprimore a maior das armas e ninguém será capaz de ficar diante de vocês. Agora, eu acho que é hora de nós levantarmos daquele velho degenerado do Dalaj. Você me derrotou. Você me derrotou. E ainda mesmo com o meu último segredo de Angri La do meu lado. Oh, mal posso acreditar o quanto você tem crescido, garoto. Você não foi tão embaraçoso, hein? Talvez eu finalmente tenha um discípulo válido do nome. Então, é aqui onde você esteve se escondendo? Espera. Eu conheço aquela voz. Mordegon. 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 Vocês pensaram que escaparam das minhas mãos se escondendo nesse mundo arruinado? Vocês só atrasaram o inevitável. Não. Ah, maldito. Pensei que seus poderes não poderiam nos alcançar aqui. Ah, parece que eu subestimei você. Hum, tão inconsiderável. Há uma última coisa que eu queria ensinar a você. Bem, parece que nós temos que fazer isso do jeito difícil. Vocês dois vão ter que aprender a última habilidade aqui e agora, ou morrer tentando. O quê? Então o último segredo de Angri-La não era o último? E Quadra Slash também? É claro que não, seu homem tolo. Há uma outra, uma técnica suprema, que foi ensinada pelo grande-mestre Ai, um daquelas o qual Erdwin e Morkant faziam juntos. Bem, não fiquem aí parados. Combinem seus poderes. Revivam a técnica que foi perdida para nós há tanto tempo atrás. Para que eu possa morrer feliz. Vocês se atrevem a resistir a mim? Vocês devem fazer exatamente como eu disser, exatamente quando eu disser. Nós temos apenas uma chance. Só uma coisa, eu acho que uma coisa interessante é que ela está ensinando realmente como eles fazerem. Eles não estão fazendo nada, entendeu? Robert, não pense. Haja. Use a técnica que eu ensinei a você. Rápido. Agora, Luminary! Unleash! Quadra Slash! Agora, Luminary! Libere a Quadra Slash! Sim! A última e a maior das técnicas secretas de Angri-La. A técnica para acabar todas as técnicas. Solar Flare! Solar Flare! Solar Flare! Vamos lá! Ele está voltando conosco! Mas ele está muito fraco. Nós devemos levá-lo de volta para o templo agora. Cara, que massa essa parte. Exausto, depois dos eventos do vazio, Dante cai em um sono profundo. Em seus sonhos, ele vê o rosto sorridente da Grandmaster Pang. Fechando com a luz da última habilidade de Angrilar. Então, na manhã seguinte... Cara, que massa! Esqueci de mudar a técnica. Falaram tanto de técnica. Esqueci de mudar a câmera durante a batalha. Mas não tem problema. Está tranquilo. Ah... O Henrique é o guardião dele mesmo. Bom. Você finalmente... Você finalmente despertou. Bom. Temia que você tivesse sofrido algum machucado. Lord Robert acordou há um pouco de tempo atrás. Nós devemos nos juntar. Que massa, cara. Beleza, então, pessoal. Agora eu lembrei de mudar a câmera, né? Faz parte. Vamos ver o que vai acontecer. Boa manhã, Luminary. Quando seu amigo carregou você aqui, inconsciente, estava muito preocupada. Mas a graça dos céus parece que você não sofreu nenhum tipo de ferimento. Lord Robert e sua santidade aguardam você lá fora, no salão. Sou certo que eles estão aliviados em ver você bem. Beleza, então, pessoal. Vamos descer e vamos ver o que vai acontecer, né? Cara, que massa essa parte. Nossa, muito bom. Onde é que será que eles estão? Será que eles estão lá fora? Agora. Eu vou sair e vou ver, né? Vamos sair aqui. Olá, moleque! Ó, olá, garoto. Melhor tarde do que nunca, né? O que você está me olhando? Há alguma coisa errada no meu rosto? É o seu físico, senhor Robert. Você foi um bom dia... Slighter. Só um pouco tempo atrás. É o seu físico, senhor Robert. Você estava um pouco mais magro, há pouco tempo atrás. É, nada que uma boa comida não cure. O Grand Master me colocou passar pelo pior naquela ocasião. O Lord Robert me contou do que vocês passaram no vazio, que vocês encontraram a Grand Master Pang e que ela treinou vocês nas artes antigas. Eu ouvi que vocês foram capazes de dominar as últimas habilidades dos seus ancestrais, Erdwin. Vocês têm os meus parabéns. E eu ouvi que eu devo a você um débito de gratidão, senhor Hendrick, por cuidar do meu garoto enquanto eu estive fora. Por favor, não pense nisso, meu senhor. É o menos que eu posso fazer para fazer amigas por todos os erros que eu tenho feito. Muito mais, cara. Por verdade, eu sinto que eu tenho que me desculpar. Por favor, não pense nisso, meu senhor. É o mínimo que eu podia fazer para resolver todas as coisas erradas que eu tenho feito. De verdade, eu sinto que eu devo pedir desculpas. Ah, não se torture, filho. Nós todos fomos peões no jogo de Mordegons. Vocês não têm que pedir desculpas. Muito obrigado, de verdade. O que você pretende fazer agora? Nós esperávamos achar um guia aqui em Angri-La, mas aliás, nós nos encontramos em um impasse. Bem engraçado, eu bastante estava pensando sobre alguma coisa que a Grandmaster Pang me falou. Ela disse que o velho Erdwin usava uma forma muito especial de transporte quando ele foi atrás do Dark One. Alguma forma de contração de voo. Ela disse que o velho Erdwin usava uma forma muito especial de transporte quando ele foi atrás do O Escuro. Algum tipo de meio voador sagrado. O que aquilo pode querer dizer? Ah, eu não tive a chance de perguntar mais sobre ela. Mas parece que é só o que nós precisamos para ir para aquele castelo e não mais para ir embora da sua perda. Eu não tive a chance de perguntar a ela sobre isso. Mas parece que nós precisamos para subir no castelo e derrotar Mordegon. E quanto a nossos velhos amigos, nenhum deles parece exatamente que iria desistir. E se ainda estão vivos e se eu estivesse vivo chutando, você pode apostar que o resto deles estão lá em algum lugar. Então, o que eu digo é que nós devemos ir para a Arbórea e manter um olho para os nossos parceiros no caminho. Se há algum tipo de voador sagrado, os caras de lá devem saber sobre isso. Então, não há tempo a perder. Quanto mais esperarmos, mais forte Mordegon irá ficar. Então, vamos indo. Reby rejoins the party. Beleza. Então, Reby se juntou à equipe e novos tipos de habilidades foram colocados na construção do personagem. Beleza. Reby agora pode usar Pearlgate's ability. E Dante Reby agora pode usar Solar Flare. Honrado Luminary, nós discípulos de Angrilar faremos tudo o que pudermos para ajudá-lo em suas preparações para lidar com o Senhor das Sombras. Nós temos aqui um treinamento especial para você. Visite-nos novamente logo. Nós iremos ficar prontos para ajudar a aprimorar os seus poderes. Beleza, então, pessoal. Aparentemente aí, então, vamos ficar livres de tanta conversa. É isso aí, pessoal. Acredito que vá aparecer algum tipo de trials aqui. Então, mas a gente vai terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu aí, não esqueça de deixar o seu gostei para nos ajudar demais o canal. Se inscreva se for novo por aqui e ativem as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal. Não esqueçam aí de compartilhar aí nas redes sociais através do link que tem sempre aí que você clica no gostei. No próximo episódio, então, vamos continuar a nossa história. Pessoal, muito obrigado de verdade. Fiquem muito bem. Valeu. E até o próximo episódio de Dragon Quest XI. Falou! E até o próximo episódio.